Aquilo que foi elaborado pelo relator Eduardo Braga, eu acho que é de bom tamanho. Eu acho que a Câmara, com quem tem havido articulação permanente, está de acordo com o contexto que o Senado está votando. E é preciso que se vote isso logo para que as mudanças que estão pactuadas entre Câmara e Senado sejam votadas rapidamente na Câmara para que se encerre esse processo e o orçamento impositivo seja uma conquista, principalmente dos prefeitos que vão ter, através dos parlamentares, o atendimento de suas necessidades e de suas prioridades, com garantia de que a emenda apresentada e aprovada no orçamento vai ser produto de liberação.